Fala família! Luiz do Clu na área! E dando continuidade ao que a gente já conversou aqui no canal no último vídeo sobre os comandos essenciais, que a gente falou bastante sobre o comando senta, chegou a hora de falar um pouquinho sobre o comando fica, que também é muito importante para que você tenha o seu cachorrinho na sua mão, ou seja, que ele seja super bem educado, que você tenha muito mais tranquilidade e harmonia para viver com ele dentro da sua casa, um passeio, num parque, em qualquer lugar. Mas antes de começar a falar da parte teórica e prática desse novo comando, o comando fica, eu queria falar para vocês que todas as minhas redes sociais estão muito interligadas, o que vocês têm aqui no YouTube é complementado no Instagram, no IGTV, no Spotify, no Facebook também, então fiquem ligados em todas essas redes sociais, está tudo aqui embaixo, não perde tempo! E hoje quem vai acompanhar essa aula com a gente é a Jujube, o Roque, meus aluninhos também, eles vão mostrar para vocês o quanto que é fácil aprender o comando fica conscientemente, sem precisar ficar falando fica, 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 dando muito petisco também, tendo que usar mil e uma peripécias, não precisa de nada disso, é só a gente trabalhar com muita repetição, paciência e atitude que a gente consegue a consciência dos nossos cães. E sem mais delongas pessoal, para que o seu comando fica realmente funcione muito bem, o primeiro passo é que o seu cachorro conhece o comando senta perfeitamente, para que você tenha muito mais facilidade em pedir os comandos que vão vir em sequência desse comandinho senta. Então só para mostrar para vocês, eu vou pedir para a Jujuba sentar, só sentar Ju, fica, muito bem, ó, isso, muito bem, só para mostrar para vocês um pouquinho do comando senta, que vocês já aprenderam no último vídeo aqui do canal. E agora qual que é a ideia? Eu vou me afastar da Jujuba, pouco a pouco, e toda vez que ela permanecer no lugar, e por sinal que ela está caçando algumas aves que ela adora fazer isso, e eu retornar até ela, muito bem, ela ganha os parabéns. Agora que você já demonstrou um pouquinho mais para o seu animal de estimação, que ele precisa permanecer no lugar que você pediu, até que você saia e retorne até ele, chega a hora de começar a condicionar esse comando. Ou seja, olha, fica, 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 E aí, seu animalzinho de estimação já está fazendo o comando fica com um pouco mais de facilidade? Então agora é hora de repetir, 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 muita repetição, paciência e atitude, é isso que vai fazer com que o seu cachorro tenha a consciência de realizar esse comando toda vez que você pedir, certo? Pessoal, não perde tempo, pratique essa dica aí em casa, deixe seus cachorros cada vez mais educados, e compartilha comigo o que vocês estão achando dessa nova série de vídeos, certo? Pessoal, vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Tchau, tchau!